E aí, bagulho aqui é sério, meu irmão Cuidado com o bonde, o bonde metbar Cuidado com o bonde, o bonde metbar Vou fazer nossa cara aí, morrou É nóis Não deixa comigo, o bandido Eu sou do bonde metbar Papu, papu, papu Eu sou do bonde metbar Essa é a reina Meu sangue é vermelho, o bonde é o respeito Não sabe como é que pode, mas chora menos A quebrada tá viu, só o barulho surgiu Venceu com nóis, é treta Leva de escopeta, não sou nenhuma moral Mas esse é o fato, respeite primeiro Para ser respeitado, mais conhecido como Fudido, apelido, magrelo Trouxe uma mil e o zoológio Saiu correndo, meu mano Vagão veneno, tava encanselado Mas foi bem bom Se foi libertado Hoje tá aí com a gente Tá na correria Tá ligado a se tiver A nossa quadrilha Não deixa comigo, o bandido Eu sou do bonde metbar Eu sou do bonde metbar Vacilou o banque não, meu irmão É a lei da partição Tá morrendo ativa, meu irmão Não deixa comigo, o mentido é bandido Eu sou do bonde metbar Eu sou do bonde metbar Eu vacilou Essa é a lei da partição E eu, e eu fiz esse punk Com a minha gang Comprimento, meu irmão Do bonde gigante Além deita de cantor No nosso barão branco Seu irmão manda um abraço mal Tá me lembrando O bode é da VT Com salve marreta Saudade do embrião Nossa vida é legal O sucesso da parião É a batalha de hoje Que a molequinha que já é sangue Pode clicar na rimba Volando com o partido Aí tu vai ver Não deixa comigo, o batalha da partição Não deixa comigo, o bandido Eu sou do bonde metbar Eu vacilou Com a minha gang Essa é a lei da partição Não deixa comigo, o mentido é bandido Eu sou do bonde metbar Eu vacilou Com a minha gang Essa é a lei da partição Isso não é nem um filme Mas tem a arena de um gladiador Vai fazendo uma chacina Pega um, dois, três Pega quatro, cinco, seis Pega o conspirador Já vai bala de G3 A nossa família é verde A quem não tem calor Vou mandar um alô Meu irmão e o vitor André e Joaquim Anderson Madruga e o pop Vai um atento de pau O Jojo e o pop O Lázaro e o Águia O Abistão O marão e o Lentão Vai o são e o gai O G1 O G1 O Shell e o Tiago E o cir juro O Jareca O barco e o Lion Tá brincando com o rival Toma de pistolão É Mas tem o e o fluir A roça e o pop Então Não deixa comigo, o bandido O jogador é bandido Muda a fé lógica Melhor no coração no coração, essa é a lei da facção, não mexa comigo, não é diva bandido, eu sou do banque, não é diva, oi parceiro, essa é a lei da facção, olha que ele é de dança, não corre porra não treme, então não corre porra não treme caralho, não corre porra não corre porra, troca, mete bala a perna, não corre porra, troca, mete bala a perna, não corre porra, troca, mete bala a perna, e vai demais moleque